Criado em 1971 em uma barbearia em Ohio, nos Estados Unidos, o Uno ganhou o mundo. É raro encontrar alguém pelos quatro cantos do planeta que não conhece o famoso jogo de cartas. Aliás, sua fama é tão grande que há quem invente suas próprias regras, deixando tudo mais divertido e quente. Eu sou a Anangélia Steckielberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e algumas das tais regras inventadas caíram tanto no gosto do povo que são facilmente ditas como oficiais. Por isso, hoje eu listei algumas delas para você. Começando a lista, aqui está uma regra que pode acabar com verdadeiras amizades. Ela consiste em simplesmente roubar a vez do próximo jogador. Para isso, quando uma carta for descartada no monte e você notar que você tem uma idêntica a ela em mãos, seja rápido e descarte-a também. Roubando a vez do próximo. A próxima regra inventada sacaneia a galera. Se na sua vez você descartar um zero, é a hora de usar um super poder. Trocar de cartas com qualquer jogador. Nesse momento, o espertinho vai fazer questão de trocar com aquele que tem menos em mãos. Seguindo a lista, a carta nove pode criar guerras. A regra da vez consiste em bater a mão sobre o monte toda vez que um nove for descartado. E aquele que ficar para trás será obrigado a comprar mais uma carta no monte. A parte divertida é que muitos acabam confundindo com a carta de número seis, pescando mais cartas por conta do erro. Segundo as regras oficiais, é impossível jogar um mais quatro combinado com um mais dois, fazendo o próximo jogador pescar seis cartas do monte. Acontece que nem todo mundo segue essa regra e ela pode deixar as coisas bem quentes entre os jogadores. Por fim, outra combinação que não é válida e nem um pouco justa é a de dois mais quatro ou mais. Fazer o próximo jogador comprar oito cartas no monte é mais uma regra inventada que traz muita discórdia, mas que pode deixar o uno muito bom. Me conta aqui, você usa essas regras? Ou melhor, existe alguma outra que eu esqueci? Deixe aqui nos comentários e encaminhe esse vídeo para os seus amigos que precisam jogar o uno contigo. Sempre acompanhe o Portal 6 aqui no YouTube, em nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!